E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar aqui um speedart e como criar um pássaro ou personagens animados aí pra você fazer suas ilustrações. Peguei a ferramenta caneta, eu fui fazendo alguns traços, fazendo a curva na ferramenta caneta. E pra quem não sabe utilizar essa ferramenta, vou deixar nos cards aí de como você utilizar a ferramenta de forma prática e fácil, beleza? Depois, logo de cara aqui no vídeo, eu tô fazendo o corpinho do pássaro. Agora eu vou pegar na ferramenta caneta também e fazendo a água, fazendo a estrutura do pássaro. Agora eu peguei a ferramenta elipse, dupliquei ela algumas vezes e fiz o olho dele, dando sombra e luz a esse olho. Eu vou pintando aqui o olho pra ficar mais fácil da pessoa entender. Vou pintar as duas elipses aqui de branco e agora com a ferramenta caneta também eu fiz o bico dele. Dupliquei essa mesma forma e vou criar a forma do bico dele. Nessa parte aqui, mais na frente eu modifiquei ela, tá? Vocês vão entender. E agora com a ferramenta caneta também eu fiz como se fosse o cabelinho do pássaro, pra dar uma espécie mais alegre a ele. Voltei aqui na ferramenta forma e editei os pontos da ferramenta caneta, que é bem fácil de você trabalhar. Agora eu comecei a pintura do pássaro e apliquei um degradê, apertando a tecla F11 e apareceu essas opções. Fiz um degradê em azul e branco. Vou fazer esse efeito também na asa dele, no bico, no cabelo e por fim eu vou fazer um efeito bem legal. No bico eu coloco o degradê de amarelo com laranja, o bico, a parte de dentro, eu pinto ele de preto. E nessa parte aí eu tô mostrando aqui como eu fiz a modificação. Peguei a ferramenta elipse, selecionei os dois objetos e vim ali na parte de interseção, que também já tem um tutorial. Então galera, se você não é inscrito, clica no botão inscreva-se, ativa o sininho e deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Bom, nessa parte aí eu já tô finalizando aqui, terminando a pintura, é bem fácil. Tô fazendo aqui a pintura do olho dele, dando profundidade. E agora eu vou fazer a pintura do cabelo dele, pegando a ferramenta conta-gosta também da ferramenta gradiente. E agora eu vou fazer os pezinhos dele, que é também com amarelo e laranja. Eu vou tirar o contorno, pra dar uma espécie mais 3D ao nosso personagem. E aqui eu vou duplicar essas três camadas e jogar lá pra trás, pra dar o efeito que ele tem o outro pezinho dele atrás. E agora eu tô fazendo o mesmo procedimento aqui nas asas, pra dar uma espécie de item penas, tá bom? Então eu vou fazendo isso aqui também no rabinho dele. E por fim, eu vou finalizando aqui o desenho, pra vocês verem como foi bem fácil. Caso vocês queiram, é só deixar aí nos comentários o que querem aprender a fazer esse tutorial, que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Valeu!